Vivo X90 Pro ou Motorola X40, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria No Vivo X90 Pro, você vai encontrar uma bateria de 4870 mAh. Já no Motorola X40, você vai encontrar uma bateria de 4600 mAh. Referente ao peso dos celulares O Vivo X90 Pro pesa 215 gramas e tem 9,34 milímetros de espessura. Já o Moto X40 pesa 199 gramas e tem 8,6 milímetros de espessura. Referente à tela O Vivo X90 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,78 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 453 ppi. Já o Motorola X40 vem com uma tela AMOLED de 6,7 polegadas Full HD Plus com 165 Hz com 393 ppi. Referente às câmeras O Vivo X90 Pro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels e mais uma câmera de 50 megapixels telephoto, e a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já o Moto X40 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels e mais uma câmera de 12 megapixels telephoto, e a outra é uma câmera de 50 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Vivo X90 Pro vem com uma câmera frontal de 32 megapixels. Já o Motorola X40 vem com uma câmera frontal de 60 megapixels. Já no quesito desempenho, no Vivo X90 Pro você vai encontrar o processador da Immensity 9200 com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já no Motorola X40, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 2, com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Vivo X90 Pro se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Vivo X90 Pro ou Motorola X40? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.